Olá, eu sou o Wilson, eu há cerca de seis meses tive um pinçamento do nervo ciático e procurei pelo Dr. Rafael Coutinho e ele veio, fez esse tratamento especializado e me sinto totalmente recuperado. Agradeço ele e a equipe dele pela dedicação, pela qualidade e hoje eu tô voltando, voltei às minhas atividades normais e não sinto nenhuma dor e tá tudo certo, tá tudo bem. Recomendo pra todo mundo aí. Valeu!